A diventa, a tua vinda, nós queremos preparar Em Senhor, que é teu dará, vem nascer em nosso lar A diventa, a tua vinda, nós queremos preparar Em Senhor, que é teu dará, vem nascer em nosso lar Vamos tentar cantar juntos? A diventa, a tua vinda, nós queremos preparar Em Senhor, que é teu dará, vem nascer em nosso lar A diventa, a tua vinda, nós queremos preparar Em Senhor, que é teu dará, vem nascer em nosso lar Amados irmãos, amadas irmãs, na fé em Jesus Cristo Devolvos e devoltas, e Nossa Senhora nos apontamos nós Você presente aqui em nossa Igreja Catedral Você que nos acompanha pelo sábio da Catedral Para os pobres do Jaime, da Regina e dos Infertaus Nos reunimos no começo desta noite, de quinta-feira Dentro desta primeira semana de Adverbo Adverbo, quer dizer, vindo, aproximação, chegada Quem é que está vindo? Quem que se aproxima? Quem que está chegando? É Jesus Esta é a cerveza do tempo onde veio a buscar E assim, contanto, no geral, a gente sabe que alguém vai nos visitar Porque a gente já sabe que esta pessoa vai chegar A gente busca preparar-se para alguém receber quem está chegando Não é verdade? Se a gente sabe que vai chegar uma visita A gente busca preparar A gente está mandando lá na casa A gente prepara um café A gente leva balonço, prepara almoço, prepara janta A gente busca oferecer o melhor Não é verdade? E quando a gente é dentro de surpresa Muitas vezes, fica sem jeito A gente acorda também A gente vai dizendo, olha, vale o pranque Desculpa, eu tenho comida com a minha casa Não tem nada para oferecer Hoje em dia a gente vai nos compra de beijos A gente se compra de cada dia A gente diz, olha, eu tenho tempo para oferecer um café, né? Muitas vezes Um pouquinho a gente vem Mas, muitas vezes acontece Quando a gente sabe, a gente se prepara Quando é pego de surpresa Às vezes ele não dá-se da melhor forma A palavra no domingo, quando começamos ao dever Já dizia, estejais preparados Recebe que o Senhor veio Não sabemos com a exatidão do momento Mas é certo que ele vai chegar E no advento Nós estamos nos preparando para o Natal No primeiro momento também Quando fazemos a glória do Cristo Que já se encarnando Se fez presente junto de cada um de nós E é este Cristo que nos fala Na evangelha, na condição por palavra Mas a fé nos dá também uma outra certeza Nós aguardamos a segunda vida do Cristo Vamos ter cada um de nós O nosso encontro pleno com o Senhor E quando chegar a este momento Ele quer a sua palavra a todos nós E aí não é preciso estar vivendo a vontade do Senhor E assim nós queremos então Neste tempo de preparação Sermos ajudados pela palavra que nós ouvimos E a palavra hoje é muito clara para cada um de nós O evangelho começava com Jesus Dizendo nem com aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no meio dos céus Mas o que quando em prática A vontade do meu Pai está nos céus É certa E que o Senhor quer nos salvar Mas mesmo que Deus queira salvar todos Há aqueles que rejeitam a Deus Aqueles que não acolhem a Deus E Cristo vai nos mostrando A profundidade do sentido Um dos mandamentos Já não nos diz Não tomar o nome de Deus em vão Tem esse mandamento no pé A gente lembra ainda que existe esse mandamento Existe Se não sabia, tem que saber Não tomar o nome de Deus em vão É mandamento de Deus Muitas vezes o nome de Deus está muito na nossa boca A gente fala o nome de Deus Fala Mas não tem nada da vontade de Deus Então usa o nome de Deus Porque ele fala Nem com aquele que me diz Sem mão do Senhor Mas aquele que vai em prática A vontade do meu Pai Que está nos céus Que é Jesus Ele não cedeu a qual é a vontade do Pai Para cada um de nós E aí então Jesus segue e nos diz Aquele que ouve estas duas palavras Estou em prática Ele não dá um homem potente Que construiu a sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Quando é que a palavra fala do homem O homem, o povo, a mulher, o Senhor, o homem, a pessoa Cava com de nós Podemos já nos perguntar Só porque eu tenho edificado a minha vida A vida é graça Em dom de Deus Nós não sabemos que na nossa vida A nossa existência Ela é marcada por muitas situações Tantas vezes difíceis Situações correláticas O tanto que nós representamos na movena Apresentando o tanto dos nós De nossas vidas Que são situações difíceis Que passamos Que passam a nossa família Que passam as pessoas que nos unimos E a gente pede com o sim Para a graça de Deus E Deus sim quer nos ajudar E nessas situações difíceis Podemos lembrar Situações que temos que enfrentar Enfermidades As dificuldades da família Na vida conjugal No relacionamento entre pais e amigos Filhos e pais Entre irmãos Os demais relacionamentos Na família Quantas vezes Configosos Relacionamento Quantas vezes Com os nossos vizinhos Com os nossos companheiros De trabalho A própria condução Do nosso trabalho A falta de trabalho Para tantos Problemas financeiros E assim tantas outras Realidades Situações difíceis Que temos que enfrentar A nossa existência E quando vem dessas Situações difíceis Onde nós vamos Encontrar força Para permanecermos Firmes E em pé Para não sermos derrotados A palavra também Dizem Feliz é aquele Que constrói sua casa Sobre a rocha Nas dificuldades Muitas vezes São muitas E nós podemos olhar Para a nossa vida Vem de cima Para a chuva Vem de baixo Como as entidades Vem do lado Para os ventos Os trevas De todos os lados E para permanecer É preciso estar Identificados Sobre a rocha E esta rocha Queridos irmãos Meus irmãs A rocha verdadeira É o nome de Deus Que é Jesus Se estamos Identificados Sobre Ele Vendo as adversidades Que vieram Nós vamos Os maneiros firmes Por difícil Que esteja Naquela situação Porque a fé nos faz olhar Para a frente Para o amanhã Para a esperança Hoje o momento É difícil Mas a fé nos faz Olhar para o amanhã Dizem que amanhã Pode ser diferente Nós não traímos E todos traímos Mas nós Nos vivemos Vem das dificuldades Sim Mas se nós Vivemos completamente A vontade de Deus Há muitas dificuldades Também que poderão ser Meditadas Há tantas situações Difíceis Que se a gente mudar Podem ser Diferentes Construir a caja Sobre a rocha Permanecer Firmes No segundo E assim nós ouvimos Também já na letra Primeira O profeta Isaías Esperai do Senhor Por todos os tempos O Senhor É a rocha Eterna E é nos momentos E nos entretardos Que nós vamos mostrando Que entrevedermente E cremos Nós muitas vezes Na primeira dificuldade A gente Abandona Deus Mas é essa E a dica Você vai nos traves Um grande Assim CREEM no Senhor Vamos guiar Assim como Deutão E diz Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Como se dá Construir a caja Esta casa Esta casa Esta casa é a nossa vida Esta casa é a nossa família Esta casa é o nosso trabalho Esta casa é os nossos relacionamentos Esta casa é o nosso circo de amizades Onde estamos Onde estamos Eificando A doma destas Estas Examinadas Tem alguns riscos De grande A vida Tem o risco Muitas vezes De confiar Grandemente Em nós Temos de Jesus E tantos Temos de meditação Confia Unicamente Em si Não é que nós Não temos que ter confiança Em nós Porque temos que Ter motivação Temos que ter Enusiasmo Temos que ter Coragem Mas quando nós Confiemos Unicamente em nós Então Consequentemente A gente já Recusa a Deus Veja Deus Milagre Abandona também Os outros Mas A Cristo É escutado Nós somos trágicos Nós somos trágicos Há momentos Em que nós Falhamos Erramos Pecamos Tanto que a gente Muito humildemente Em cada adolescente Começa a pedir Um perdão E quando isso se passa Porque a gente percebe Que eu preciso De Deus Eu reconheço A minha alimentação Basta a lamentação Eu confio Unicamente em mim Podemos cair De uma alimentação Outra Tem que confiar Até mais nos outros Não é quando a gente Confiar nos outros Também Mas quantas vezes A gente às vezes Põe uma confiança Em termas Enquanto este outro Não corresponde A confiança A gente desanima A gente se entristece Temos que cuidar Faça uma maneira A confiança No ponto lá A você Quantas vezes O outro Não se é dificuldade Se achega a você Ai Mas meu coração Dá Mas eu não me disse Olha Eu vou partilhar Com você Essa situação Nós falo Para você Depois chega A doutrina O meu amigo Já sabe Que eu não vou falar Meu amigo Para você Valeu Para você Para você Para você O que acontece A gente se decepciona Se a pessoa Vim O seu Faça uma Vem essa De vez Quarta Que eu não vou Para você A gente está Com os relacionamentos É um risco Confiar demais No mundo Mas ficamos contados Simplesmente aqui E não muitas vezes Frustra As nossas expectativas O salvo Que nós ouvimos Já dizia É melhor Buscar refúgio Do Senhor Do que Cor no seu Humano É esperança É melhor Buscar refúgio Do Senhor Do que Contar Com os poderosos Nesse mundo A palavra Não diz Construir A casa Sobre A rocha Vim Nós vamos sim Ter confiança Também em nós É preciso Temos confiança No outro Sim Porque se não Nada está certo Se no casal Não tem confiança Não vai O Deus E se não Se a gente Não confia Com quem Está ao nosso lado Mas não Coloca Quero dizer Assim A única Confiança Naquilo Nós precisamos Para aplicar Sobre Deus Porque Se esse O Que decepcionou Se esse O Que abandonou Uma coisa É ser Deus Não Abandona Nem tudo De nós Nem tudo De nós Seus Pela de Servir Do Senhor E como Então construir A caixa Sobre a rocha Como isso Vai se Mostrando É Conhecendo A vontade De Deus Conhecendo Seus Mandamentos E viver Quando vamos Por exemplo Falar De uma Vida Família Qual Que é a Base De uma Família Qual Que é a Base De uma Vida Com De Se sustenta Se Existe Amor Mas este Amor Sabe você Mais do que Simplesmente Se viver Este Amor É Atitude Este Amor É Compromisso Este Amor É Doação Isto Que vai Fazer O Transmamento Se Sustentar Este Amor Se Amor Este Amor Se Compreende Em um Outro Cano Que Diz O Amor É Paz Que De Tudo Que É Com Aceito Não Tem Amor Não Se A É Quais Justi Sai No Mal Tudo Suporta É Não Comprar Bate A gente Cantar Com as Maris Amigos O Amor É Paz De Tudo Bem É Com Passivo Não Tem Amor Não Amor Amor É Amor verdadeiramente, como o de Deus e isso precisa perpassar, seja na vida conjugal na vida da família, nos demais relacionamentos viver este caminho é estar edificando sobre a rocha, é estar em Deus se nós colocamos nossa confiança simplesmente em outras coisas elas podem fluir e aí é construir a casa sobre Maria, como dizia o evangelho a quem não ama toda a sua segurança, nós queremos ser um aspecto financeiro, por exemplo nós sabemos que precisamos nosso aspecto financeiro sim mas se toda a nossa vida ou toda a nossa confiança está simplesmente ali quando talvez a sua situação financeira ficar com isso como vai ser e aí vem aquelas aventuras muito comuns na nossa região a gente busca tirar a vida quando a gente colocou nossa confiança a nossa vida foi muitas coisas muitas vezes temores materiais que podem ser enviadas edificar sobre a rocha para ter força nas adversidades é o Senhor é o Senhor que vai nos espetar que vai fazer o olhar para o amanhã e vai fazer-nos unir e temos luz então queridos irmãos queridas irmãs esta palavra possa ir nos ajudando nesse tempo que ele vem mas não só agora mas esse é um tempo de preparação tempo de revisão do livro hoje aqui saindo daqui nós perguntamos sobre o que tem identificado a minha vida é sobre a rocha sobre aquilo que vai nos sustentar fortalecer em cada momento ou é sobre algo que é passageiro sobre a areia que é movendice e qualquer dificuldade que lhe faça fluir estamos aqui reunidos no Senhor Maria Nossa Senhora aqui nos reunimos ela nos compôs a seu filho e ela que seguramente nos diz fazer tudo o que ele vos disse ela nos vai agradecer como mãe fazer tudo o que ele vos disse e hoje ele nos diz que é preciso colocarmos a prática à vontade de Deus queremos assim então viver a noção que saindo desta igreja hoje cheio de Deus e vivermos a sua vontade levarmos a minha família levarmos para a nossa cidade estes famores esta fé que nos sustenta louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo a nossa gente que te louvá Deus que te dado comece levy que me F demanda a minha fé Deus que te adeuxo Nosso Deus é um doce Primeiramente, nós vamos ter as bênçãos E como se dá nas bênçãos Nós vamos agora contar a bênçãos Que você trouxe para Deus Você que trouxe água para ser Deus Depois, você que trouxe chá Para nos concluir, nos fogos Ver as bênçãos Embarca nos objetos religiosos De emoção Pode ter irmãos Para esta vida em relação a Deus O Senhor esteja com o nosso Que será com o nosso Reignado, Senhor Deus Abençoará Esses nossos filhos e filhos Confiamos a presença Para que possa ser a eles E aos nossos colegas Como nos oferece a eles O sinal de nossa presença Reconheu a Deus Saúde Proteção Libertação Libertação De todos os mares E o dissimulado Na sua ministro E o santo E o nome E o sangue E o reitor De nosso nome Jesus Convido a Deus Que o nosso coração Com todas as demais Saudades Que os nossos filhos E o reino Apresentam Chacos Dormenos Dormenos Fotos Restos Reus Objetos Visivos Segurados Objetos De emoção Enfim E naquilo que nos é apresenta Como serem seguramente Por meio dela Trazendo as felicidades Saúde Segurança Proteção Fortaleza Cruz Paz Meu sangue E o reino De nosso fim Afastão De meu dano Dos feridos Dos conflitos Das eternidades Dos mares E o dissimulado Desta eternidade Dos nossos divinos Espírito Santo Santo Dicador Vida Vida Por intercessão Parabéns A nossa semana Desabora Dos nós E todos os santos E santos Com a presença De nossos anjos Leva lá em Senhor Por nossas graças E por nossas bênçãos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém